Grande expectativa no TLN para o desfecho de Rosa Selvagem A tema sobre uma mulher autêntica e cheia de personalidade Quem acompanha a novela viu Rosa se transformar de moleca humilde Com traje e comportamento masculinos em uma bela mulher O grande responsável foi Ricardo, por quem ela inesperadamente se apaixonou É, Ricardo Ai, sou uma senhora, sou sua senhora e pra toda vida Só que o que parecia um conto de fadas virou desilusão Quando Rosa descobriu o verdadeiro interesse por trás do seu casamento Agora a sorte dela tá lançada Que caminho ela vai seguir? O último capítulo de Rosa Selvagem vai ao ar na quinta, dia 25 de novembro Às nove da noite no TLN Não perca